Música Ótima tarde pra você ligado no meio de esporte. Tudo certo por aí? Vamos às informações do esporte pra você? A Taça RIC TV Record Leaf 7 tá chegando ao fim. No último domingo foram conhecidos os sinalistas e quem diria vai ter clássico de Itajaí na finalíssima. Almirante Barroso e Marcílio no Futebol 7. Veja! O clima decisivo deixa os jogos diferentes. Tem criancinha fofa entrando em campo segurando a bandeira. E se tem bandeira, tem até hino nacional. É, a Taça RIC TV Record Leaf 7 tá chegando ao fim. O domingo foi das semifinais e no jogo que abriu as decisões, o Marcílio Dias Independente fez 1 a 0. E garantiu a vitória com muita raça pra cima do Atlântico de Marrentz. Marinheiro na final. Foi um jogo bonito, como a gente tinha conversado antes do jogo com o Mega no Marcílio. Uma partida que detalhe e define. Infelizmente um detalhe, uma bola. A gente sofreu gol, tivemos inúmeras bolas, mas futebol é isso, né? A torcida Rubro Anil também deu as caras e fez festa pra comemorar com os sinalistas. Ainda mais com quem teve uma atuação de gala. Detalhe que pra jogar aqui na Taça RIC TV Record Leaf 7, o cara tem que ser versátil. Jogos passados, eu conversei com o Chilipoca aqui, tu tava na linha, cara. E hoje fechou lá atrás. Como é que é, hein, essa versatilidade? É bom, eu me sinto mais importante pro grupo e eu quero ajudar de qualquer forma. Então se for possível ser atacante, goleiro, eu tô ali pra somar e ajudar o Independente e o Marcílio aí, ser campeão. Detalhe que tu é marcilista de arquibancada, é torcedor. Qual que é a satisfação de estar numa final de campeonato vestindo a camisa do Marcílio, hein? Não tem explicação na verdade, que a gente sempre tentou jogar, mas eu quero o Barroso na final. O Chilipoca, é isso aí, Chilipoca, o apelido da fera aí, pediu. E o Barroso Real Universitário atendeu. Depois de um primeiro tempo equilibrado, o time ao viver de atropelou a União F7. Foi 5 a 0 ao natural, com aquela sensação de que cabia mais. Hoje foi o dia deles. Tudo que eles fizeram, acertaram. E a gente, por mais que a gente tentou, a gente levou algum azar. No próximo domingo, às 3 da tarde, tem Marcílio Dias e Almirante Barroso decidindo até essa RIC TVL F7. Agora, é só esperar quem vai comemorar no final. Independente de qual equipe estou jogando, eu tenho que fazer a minha parte, né? Futebol é assim, e que vença a melhor equipe. É isso aí. Quem diria um clássico de Itajaí na finalíssima da Taça RIC TV Record Liff 7, hein? O Barroso, uma equipe mais técnica, de mais posse de bola, que toca melhor a bola, contra o Marcílio Dias de muito sangue na veia. Um time raçudo, promessa de jogão, no próximo domingo, às 3 da tarde, lá na CELD, em Balneário Camboriú. E hoje à noite tem o último jogo treino do marinheiro antes da estreia na Série B. Tem Marcílio Dias e Brusque no Gigantão das Avenidas, a partir das 7 horas da noite. E ontem eu bati um papo com o técnico Hudson Coutinho sobre esse compromisso. Veja. Conversa agora com o técnico Hudson Coutinho, do Marcílio Dias. Professor, o torcedor muitas vezes reclama que não tem jogos treino. É complicado encontrar esse tipo de jogo, esse tipo de preparação para esse campeonato, hein? É um pouco complicado pela logística das outras equipes. A gente sabe que o torcedor está ansioso para ver o Marcílio em campo e às vezes até reclama da nossa parte, em relação a por que não fazer jogos no nosso estádio. Mas a motivação é justamente essa, a logística das outras equipes fica complicada. Nós entramos em contato com várias equipes e não houve um retorno positivo em relação a fazer amistosos. Mas conseguimos esse jogo com o Brusque, que é importante, né? E agradecendo o Brusque por aceitar esse convite em relação a retribuir o jogo treino que nós tivemos lá na região deles. Então é importante jogar e agora com a presença do torcedor mais importante ainda. Então nessa terça-feira, a partir das 19 horas, aqui no estádio, o doutor Recílio Luz, um último teste, né? Antes dessa estreia, né? Tudo preparado já para a estreia, professor? Como é que está? É uma semana de ajustes ainda, né? Tem atletas chegando. É uma semana de muita conversa, muitos treinos. E eu acredito muito que o grupo deva estar preparado já no domingo. E mostrar a cara do Marcílio Dias, né? A cara dessa equipe que deve ser uma equipe bem competitiva, né? Que é a característica do clube e a característica do campeonato também. Isso aí. O torcedor pediu um jogo treino em casa com portões abertos, inclusive entrada de graça. Então hoje é o dia para o torcedor aqui de Itajaí acompanhar, a partir das 19 horas, tem Marcílio Dias e Brusque no doutor Estílio Luz. Um compromisso importante também para o Brusque, né? Já para o novo treinador, o Gersinho, conhecer melhor a sua equipe. E quem está de parabéns, a equipe de Taekwondo aqui de Itajaí, equipe que disputou o campeonato brasileiro da modalidade lá em Londrina, no Paraná, no fim de semana. E de seis medalhas possíveis, conquistou cinco. Parabéns ao time do professor Lenoir e a garotada que vende um projeto social aqui na cidade e que hoje está brilhando no topo do Taekwondo aqui no Brasil. Parabéns, galera! E num jogo isolado do brasileirão, a lei do ex voltou a funcionar. E um inspirado Joel garantiu a vitória do Havaí para cima do Botafogo fora de casa. Veja! Antes da bola rolar, um momento de muita emoção. Júlia, filha do atacante Roger do Botafogo, foi recebida com muito carinho pelos torcedores. A menina, de 11 anos, é cega e recentemente ganhou a simpatia da torcida. Em campo, o camarones Joel, recém saído do Botafogo, foi muito insistente e conseguiu fazer o primeiro gol do Havaí no Engenhão. No segundo, ele teve mais liberdade para chutar. 2 a 0 para o Havaí, penúltimo colocado na classificação. O Botafogo é o sétimo. Muito bem, bela vitória do Havaí, baita resultado fora de casa e que atuação do Joel, ex-jogador do Botafogo. E de bem com a vida, na liderança do campeonato brasileiro, o Corinthians embarcou para a Colômbia, onde joga amanhã pela Copa Sul-Americana. Vamos ver! O Corinthians levou para a Colômbia o carinho da torcida e a confiança em alta. Doses extras de energia garantidas pela liderança do campeonato brasileiro consolidada na última rodada. Mantemos isso, a concentração que a equipe vem entrando, vai ser difícil de parar e a gente sabe da nossa força. O adversário de amanhã será o desconhecido Patriotas, time pequeno, fundado há 14 anos e que disputa pela primeira vez uma competição internacional. O Patriotas não faz parte daquele grupo de clubes tradicionais da Colômbia. E a Copa Sul-Americana não chega a ser uma obsessão para o Corinthians. Tanto que os titulares Michael, Jadson e Jô nem viajaram. Eles foram preservados para o jogo de domingo contra o Botafogo aqui em São Paulo. O campeonato brasileiro, sim, é obsessão. Por isso, outros jogadores devem ser poupados. O Corinthians quer mostrar a força do seu elenco na Colômbia. Sul-Americana, claro, não tem o status da Libertadores da América. Mas para quem conquista, vale dinheiro no caixa, vale, claro, taça no armário e também uma vaga na Libertadores do ano seguinte. Claro que é importante. A gente se vê amanhã. Tem mais esporte para você aqui no Meio Dia. Bruna. E aí Tchau.